Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Wagner Costa em Portugal. Olá pessoal, eu sou Wagner Costa e esse lugar onde eu estou nesse momento é Algez. Eu tenho vários vídeos aqui de Algez, vou colocar aí na descrição do canal esse vídeo. Se vocês quiserem ver, vocês podem clicar aí no link, que é tranquilo, tá? Não é vírus, não é nada, não vai roubar sua conta, fica tranquilo, tá? Aqui, bem onde eu estou, tem o mercado de Algez. E eu vou dar uma voltinha com vocês por aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa área. É uma área interessante também, tem muita residência. Bem do meu lado aqui, direito, tem uns banquinhos ali, um detalhe aí para vocês. Os banquinhos, tudo muito bem feito, né? Muito bem cuidado. E eu vou dar uma voltinha com vocês, eu estou um tempinho sem postar vídeo, é verdade, estou sem tempo de postar vídeo. Tenho trabalhado lá em Alcobaça e pronto, eu não tenho tido muito tempo, só tenho domingo mesmo. E tenho aproveitado até para gravar dois vídeos cada domingo. E acabo que fico sem vídeo para postar para vocês aí durante a semana. Por isso que está tendo uma falta de vídeo, justamente por causa disso. Nas terças e nas quintas-feiras eu tenho mais postado mesmo vídeo durante os domingos. E não tenho conseguido fazer então as quintas-feiras. Caso aqui, só para vocês um pouquinho aqui, tem um restaurante ali do lado, comida japonesa, cabeleireiro. Aqui é uma área muito boa, já falei com vocês que é um pouquinho caro para quem vem agora. Cerca aí de mil euros, um T3, tá? Você não vai conseguir encontrar com facilidade um valor menor que mil euros, um T3, aqui. Mas é uma área muito boa. Tem aquele mercado ali, né? De Algez. Tem um mini preço ali também, perto da estação de comboio. Continente um pouquinho mais acima, indo para a linda velha. Então, é uma área que tem muito comércio. Não tão distante. Eu digo que assim, num raio de 500 metros que você morar, vai ter um mercado perto. Né? Pronto, eu vou dar uma voltinha com vocês por aqui. Eu pretendo gravar futuramente em Monsanto. Tem até vários pedidos para gravar lá. Né? E eu vou. Se Deus quiser, em breve. Por aqui, onde eu estou. Tem uma loja de produtos brasileiros também. Só não encontrei ainda. Ela é meio escondidinha. Mas tem uma lojinha de produtos brasileiros por aqui, por perto. É uma área muito chique. Muito fixe, né? Muito chique, para quem diz assim, no Brasil, né? É muito bacana. Tem tudo mesmo. E também é bonita, né? Uma areazinha bonita também. Tranquilona. Você não vê. Você não ouve quase barulho. Não tem muita festa. Não tem muito barulho. Aliás, não tem quase festa nenhuma, né? Não fazem quase barulho nenhum. É uma paz, um silêncio danado. Pessoal ouve mesmo os carros passando. Passarinho cantando. E só. Não tem mais nada. Eu vou dar uma voltinha com vocês aqui. Para vocês conhecerem. Um videozinho rápido. Dessa vez eu prometo que vai ser rápido. Por Algez. Essa rua que eu estou aqui, eu ainda não vi o nome. Mas é uma rua que vai dar direto na estação rodoviária. Se você ver o vídeo aí depois, se acabar esse vídeo aqui, você vai ver que vai sair na rodoviária ali, de Algez. Você acompanha ali o mercado de Algez. Ali vai pela direita e vai sair lá. Olha, aqui vocês podem ver ali do outro lado, tem bastante comércio. Loja ali de... De calhista, né? De calhista, né? O dia eu estava até com calo no pé. Estava precisando mesmo de ir numa dessa. Ando muito no trabalho. Estava usando sapato que não estava legal. Aí eu coloquei umas palmilhas melhores e melhorou. Mas eu estava com uns calos nos pés que era bem... Bem chato. Ali tem um cafezinho, uma pastelaria também, papelaria embaixo, sapateiro. Desse lado aqui nós temos cafetaria, tinteiro também, de toner, né? De impressão. Aqui está um pouquinho apertado. Deixa eu sair daqui. Está um pouco apertado para eu passar ali e gravar para vocês. Estou chegando em uma outra areazinha aqui. Bacana. E tem loja de... De... Penda de moto. Da Kawasaki. Olha, em moto já vem uma barulhenta aí, olha. Epa! Você gosta de correr, gosta de fazer barulho, né? Estou mandando com vocês. Eu estou aqui meio que na calçada, meio que... Não, na rua, né? Estou evitando de andar na rua. Para evitar ser chamada atenção. Estou chegando aqui em uma outra areazinha. Para vocês conhecerem, vocês podem pesquisar também. Algez. Que... A freguesia daqui... As freguesias têm uma união. De Algez, Cruz Quebrada, Da Fundo e Linda Velha. Tem a união dessas freguesias. Ou seja, em cada ponto, vai atender para essas três freguesias. E... Pronto. São as freguesias bem próximas. Ainda velha, se eu não me engano, é a maior. Olha o Algez também. É grande. Depois, Cruz Quebrada e Da Fundo. São bem pequenas. Dois freguesias pequenas. Aqui é uma pracinha bacaninha, ó. Ficar sentadinha aí. Pensando na vida, tranquilão. Como eu dizia, são freguesias pequenas. Então elas se uniram, né? As quatro. Epa! Acontece, senhores. Acontece. E aí a gente está gravando ao vivo. Tem gente que às vezes dá um molezinho, né? Entra na frente. Não vê o outro e dá essa buzinada danada aí. Normal. Acontece. Mas vamos continuando por aqui. Pretendo pegar o ônibus 750. Que hoje é domingão. Vou ficar em casa. Já fui na igreja hoje. E até futebol não vai ter mais. Então vou gravar vídeo. Não vou ficar em casa, não. Eu vou ficar em casa gravando. Mexendo no telemóvel. Não, vou gravar pra vocês, né? Dia de descanso. Mas eu gosto de caminhar. Gosto de andar também. Olha, ali bem do lado tem um mini preço, ó. Um outro mini preço. Como eu falei, num raio de 500 metros. Tem sempre um mercado perto. Aqui em Portugal é muito bacana. Muito legal. Você não fica sem nada. Quem tá matando saudade aí desse lugar, quem já andou por aqui, um abraço. Pra vocês aí que mandam mensagem. Que me apoiam aí. Já são quase 1.500 inscritos. Tá 1.460. Muito obrigado aí a todos que mandam um abraço. Aí o pessoal de Goiânia, de Brasília. Do Distrito Federal, né? Da Bahia. Tem gente do Rio Grande do Sul. Tem no Brasil inteiro. Que manda aí mensagem pra mim. Muito obrigado a vocês. Forte abraço a todos aí. Que vocês consigam realizar o sonho de vocês. Os projetos de vocês, tá bem? Que dê tudo certo. Sempre colocando Deus à frente de tudo. E com certeza vai dar certo. Com muito respeito também a quem não acredita em Deus. Mas eu acredito e tudo. Coloco Deus à frente. Que eu sei que ele tem o melhor. Todos nós. Então pessoal. Vou continuar aqui com vocês. Eu vou até ali na frente. Vou chegar ali. Tem uma rotunda ali na frente. Vou ver se eu paro por ali. Mais ou menos onde tá vendo aquele ônibus. Lá na frente. Não sei se vocês estão vendo. Vou dar um zoom. Tá vendo um ônibusinho ali. Parou ali. Sentido contrário. É o ônibus que eu vou pegar. Tá perto de Monsanto. Monsanto. Quem não sabe. Tem uma. Um camping, né? Camping. E bungalows. É onde. É o maior aqui de Lisboa. Né? Se eu não me engano. Não sei se tem outros aqui. Mas lá. É onde as pessoas. Estacionam suas autocaravanas, né? Seus trailers. Pagam uma quantia. Baixa. Até. Acredito que é baixa. Pra. Poder pernoitar. Poder. Dormir. Porque aqui. Em Portugal. Não é permitido ficar em qualquer lugar não. Pessoal. Você para o trailer. Não é em qualquer lugar não. Que você pode dormir. Tem os locais autorizados. Então. Lá é um dos locais. Aqui tem o jardim de infância. Uma. Escolhinha aí. Parece que é particular. Jardim de infância. Luisa. Ducla. Soares. É fechado, né? Claro. Domingo. Mas como eu dizia aí. Do camping. Você pode também comprar um. Uma. Mobile home. Colocar lá. E pagar. Se eu não me engano. É cerca de 200 euros por mês. Pra você pagar. Já com elétrica. Água. E esgoto. Com as instalações já disponíveis. Paga por dia. Mas. Você tem desconto. Se você ficar mais de 30 dias. Então. É uma boa opção. Quem tiver. Uma casa. Comprar uma casa. Móvel. E colocar lá. E morar. Durante. Sei quanto tempo. E aí. Eu falo muito sobre isso. Uma coisa que me. Chama muita atenção. É uma economia muito boa. Olha. Aqui os bombeiros. Voluntários de Algez. Miraflores. Ali também escrito. Miraflores Fit. É uma academia. Com musculação. Muay Thai. Yoga. Pump Jump. Pilates. Tudo. Um lugarzinho bem legal. Tá perto do Monsanto também. Como eu falei. Vou pegar um autocarro. Vou ver daqui a pouco. Aonde que eu vou pegar. Aqui nos mapas. Depois que eu terminar o vídeo. Aí. E se você tá chegando agora. Pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Tá bem? De se inscrever no canal. Compartilhar aí. No seu grupo de WhatsApp. Favorito. Sua família. Que quer vir aqui para Portugal. Quer conhecer. Ou que. Já veio aqui. E quer matar um pouco a saudade. Né? Tem muita gente que vê os meus vídeos aí. Na televisão grande. Né? Isso é legal. Fico muito feliz. De saber que vocês matam a saudade. Que vocês. Gostam. Muito de ver. Meus vídeos. Então é isso. E cheguei aqui na rotunda. Uma rotunda bonita. Também. Mais uma, né? Como eu sempre falo. E vou falar novamente. É uma. São obras de arte, né? Verdadeiras obras de arte. Que foi uma solução inteligente aí. Que Portugal. Teve, né? Que foi. Instalar essas. Rotundas. Afinal não é preciso de. De sinal. De trânsito, né? Porque simplesmente. Quem chega na rotunda. Tem a preferência. Então você vê. Não tem quase sinal. Em uma dessas rotundas. Não tem sinal de trânsito. A maioria delas. Pode ter uma ou outra. Que tem um sinal. Mas. Tem muito respeito. Muito respeito. Isso é muito legal. Muito bom. De ver um detalhe. Que a gente só vê mesmo no dia a dia. A gente percebe. E. Vai admirando, né? Acho muito legal. Eu tô chegando perto de uma pracinha ali. Eu vou chegar. Vai ser se eu paro o vídeo por aí. Que eu mostro pra vocês um pouquinho. Tem uma. Aqui em volta dessa. Esqueci de dizer. Parece uma escola, né? Acho que é uma escola. Grande. Vou colocar aí no vídeo. O que que é. Depois eu vou procurar nos mapas. Quando eu fizer a edição. Aí eu vou colocar o nome do. Dessa escola aí. Parece muito que é uma escola. Parece muito mesmo. Ali do outro lado. Parece que é uma praça. Pode ver aqui no chão. Tem esse vermelho, né? Geralmente é de bicicleta. É uma passagem de bicicleta. Também. Tá bastante folha. É verdade. Também a gente tá no outono, né? Tá no auge do outono. Hoje é 14 de novembro. Amanhã é feriado no Brasil. Reclamação da república. Mas aqui tá no inverno. E enche de folha mesmo. Segunda-feira vem o rapazinho trabalhar. Ou a moça, né? Com aquele. Aquela máquina que venta, né? Que sopra. E varra isso tudo aqui rapidinho. É muito legal. Vi uma vez eles trabalhando. Achei muito bacaninha. Tá vermelho pra mim, mas não tem carro nenhum. Tô tranquilão. Não é pra mim essa buzina. Não é. Fica tranquilo. Não é pra mim. E olha aqui. Um lugarzinho bacana. Tem muito aqui em Portugal. Dessas praças. Eu nunca vim aqui. É um rachado. Mas um, né? Aqui é assim mesmo. A gente anda um pouco e descobre várias coisas diferentes. Vários lugares diferentes. Aí tem um parquinho. Não vou filmar muito lá. Porque tem mãe, tem criança ali. Mas é um parquinho. Tá cheio de criança. Se eu fosse criança também ali, eu ia me acabar. Com certeza. Quem me conhece desde criança sabe que eu brincava muito no parquinho. Olha aí. O parquinho bacaninha. Não vou filmar lá dentro. Porque pronto, né? Vai ter gente que vai reclamar. Mas olha. Eu ia terminar o vídeo, mas acabei encontrando esse parque. Como eu falei, nunca tinha vindo aqui. E achei bacana. Não vou terminar agora. Me desculpa aí que eu disse que ia terminar o vídeo mesmo rápido, mas acabei ficando mais um pouquinho. Que belo lugar, né? Parque legal. Vou colocar o nome dele aí. Na edição do vídeo eu vou colocar o nome desse parque aqui. Olha a praça. Não sei como que vai estar o nome. aqui do lado tem um café. No meu lado esquerdo. Não vou filmar porque tem gente olhando e pronto. Vai achar ruim, né? Coisa de costa ali eu mostro. bastante bacaninha. Só ali brincando com cachorrinho. Filão. Viu se eu viro agora. Viro agora ali e mostro pra vocês um pouco ali, ó. Vendo? cafezinho. Tem que usar o bom senso também, né? Posso gravar qualquer pessoa sem autorização porque eu sei muito bem que pode dar problema. A pessoa não pode gostar, né? Ali tem outro café. Olha o lugarzinho muito legal. Já estão enfeitadas, olha. As árvores. assim como essa. Já tem muito lugar que tá ligado. Não sei se aqui tá ligado. Mas lá em Linda Velha já tá ligado. E tá. Tudo já se preparando pro Natal. Pandemia. Ainda existe. Né? Temos vivido meio a pandemia aqui em Portugal. Eu tenho visto que as pessoas têm respeitado distanciamento social. Mas tem tido festa. Isso me assusta bastante. Porque afinal temos pandemia ainda e tem países que tem aumentado o número de casos. Infelizmente o número de mortos também. Isso me assusta muito. bom, aqui ó. Eu acho que nós estamos já em Miraflores que ali tá ali Novos Ginásios Miraflores Miraflores aqui tem a PSP Polícia de Segurança Pública, né? Com certeza que já é Miraflores São, como eu disse são freguesias muito próximas uma das outras E eu vou andando Eu ando aí cada vídeo que eu faço pra vocês Eu ando cerca de dois quilômetros Por isso que eu não consigo gravar muito Porque afinal cada vídeo que eu gravo aí é vinte minutos, né? No dia eu gravo uns três vídeos no máximo Então eu ando muito Como eu ia jogar bola hoje não vou Não teve futebol Vai ter jogo da seleção portuguesa hoje Então muita gente foi lá ver o jogo também Eu devo assistir também em casa Vou procurar lá Nem sei quem vai jogar Mas pronto É Portugal e algum país O pessoal assiste também Não é que assim Eu não sei também pessoal porque eu não assisto muito televisão, né? E por isso que eu tô meio por fora Não é falta de interesse de Portugal, não Gosto muito do país Gosto muito de tudo aqui Mas eu não assisto muito mesmo televisão Bom, olha aqui Tem uma clínica médica Miraflores Ali tem uma uma rotunda mais uma rotunda Se eu não me engano essa rotunda aqui que é a é a tal que muito bonita de noite também Não, na verdade não é Tem uma outra mais à frente lá, quase linda velha Eu tenho que andar muito pra chegar lá, né? Tô enganado Tem uma noite que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi aqui Ela toda colorida cheia de luz né? Cheia de água, né? E pronto E é isso pessoal Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se esqueça de inscrever o canal Tá bem? Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau